Ainda é procurado um homem de 27 anos que atirou na perna da companheira de 25. O crime foi registrado na cidade de Manhã Sul. De acordo com a Polícia Militar, o detalhe é que a mulher estava grávida. Aí, ó. Ela está grávida, né? É, está grávida. A Tenente Suelen Mafra participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui. Põe ela pra falar aí, DS. Ela foi socorrida imediatamente ao pronto-atendimento, ao HCL, mas não corre risco de morte, né? E o estado de saúde dela, quanto até mesmo da gravidez, ainda não foi informado, né? Durante o atendimento da ocorrência, não havia sido informada. A gente espera que ela esteja bem, que seu bebê esteja bem, né? E a Polícia Militar recebeu informações de que este autor, ele também é usuário de drogas, né? Foi encontrado aí porções de maconha na residência. Então, a PM segue em busca de informações acerca da localização deste autor, né? Impressionante, né? Qualquer desentendimento leva a pessoa a esse tipo de ação, né? A companheira está grávida. A companheira está grávida. É. Aí, quem vai dizer, não atira pra assustar? Não. Cometeu uma violência contra a mulher. Atirou na perna da mulher grávida. Ah.